Ontem mesmo, alguém comentou que o italiano é muito difícil, porque, por exemplo, tem vários tipos de O. O, no sentido de artigo definido, masculino, singular. Que em português é só O, é O pra tu. E em italiano realmente tem mais de um. Pense da seguinte maneira, a maneira mais fácil de entender esse artigo aí, definido, l'articolo determinativo, a masculine, ad singolare, em italiano. Pense que o artigo é IL, I-L, IL. Então, por exemplo, IL CA, IL GATO, IL POSTINO, IL TEMPO. Aí, pense que na língua italiana existem algumas palavras que são, em italiano diria, particolare, especiais. Ou, se você preferir, chatinhas, que são elas. As palavras que começam com Z, com Y, com X, com PS, com S mais consoante, com I seguido de outra vogal. E, nesses casos, das palavras, para sermos bonzinhos, particolare, nós vamos usar o LO. Então, não será IL, mas será LO. Por exemplo, LO DESAINO, LO IÓDIO, LO XILÓFONO, o instrumento musical, LO PSICÓLOGO, LO INHOMOGENE, também entra aí. E aí, o terceiro tipo seria, digamos assim, ó, pensa da seguinte maneira. Seria LO, mas aí, como a palavra começa por vogal, para que haja uma boa sonoridade daquela palavra, a gente elimina aquele O. Então, não será LO, mas será L apóstrofo. Quando isso acontece? Quando a próxima palavra começa por vogal. Então, por exemplo, LÚMIDO, LOCIO, LOCELLO e por aí vai. É isso, é fácil. Se você consumir o italiano como tem que ser, né? Se ele fizer parte da sua vida, isso vai sair de você naturalmente. É sobre como o italiano vai entrar de forma natural em sua vida, sem que você tenha que ficar pensando antes de falar, pensando nas regrinhas e tal. Sobre isso, te convido ao evento VITA, que vai acontecer no dia 2 do 2, às 20 horas, ao vivo. Inscrição gratuita. E, resumindo, é isso. É fácil, né? Olha, IL, para todas as palavras, digamos. LO, para chatinhos. E L apóstrofo para as palavras que começam por vogal. Ficou fácil?